Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o modelo da Seiko, dessa vez o SSB377P1, vidro em cristal mineral, resistente até 100 m de profundidade, ou seja, 10 bars, calibre do mecanismo 8T67, mecanismo japonês de excelente precisão, fácil manutenção, tá? Está com os plásticos aqui ainda de proteção, vou estar tirando o plástico aqui para você ver esse bonitão aqui, mostrador azul escuro, zero, zero quilômetro, tá? Esse aqui já está vendido também, um dos nossos seguidores aí no nosso canal Telegram, acompanha o nosso trabalho por lá e sempre recebe as melhores ofertas e novidades, tá? Então antes da gente viajar a gente sempre verifica a estética do relógio, beleza? Deixa eu colocar ele aqui, não perder esses plásticos que eu vou guardar, o que está ventando? Ó, esse mostrador aqui para mim ele é um azul escuro, tá? Mas dependendo do ângulo que eu coloco aqui, ó, parece que ele tem a aparência de preto, né? Mas ele é um azul escuro, tá pessoal? Aqui a pulseira toda escovada, com o filete polido aqui, ó, ainda está com os plásticos de proteção, não vou estar removendo, tá? É um relógio bem confortável no pulso, lateral dele com polimento brilhoso, né? Polido, dos dois lados, tá? E só aqui com acabamento acetinado aqui nas garras, ó. Então vou estar passando as medidas aí, vou estar colocando ele no pulso e mostrando como que ele se comporta em um ambiente escuro, tá? Medida dele aí, ó, 41 milímetros de ângulo só de caixa, sem contar a coroa, se você for contar a coroa, 44 milímetros. Aqui a espessura, 13.4 milímetros. A largura da pulseira aqui, ó, muita gente pergunta também, esse aqui vai ser 24 milímetros, tá? 24 milímetros. Então ele é equipado com a pulseira de 24 milímetros, fica muito confortável no pulso, ó. Muito, muito confortável. Agora que eu percebi o tanto que esse ponteiro de minuto é grande, hein, pessoal? Olha que ponteiro ajeitado, diferenciado, hein? Muito bacana, possui aí, ó, calendário na posição das 16 horas, né? Entre 16 e 17 horas. Possui acumulador de minuto do cronógrafo e acumulador de hora do cronógrafo, tá? É um relógio muito clássico aí, muito bonito, pra todo tipo de ocasião aí, tá? Pra acionar o cronógrafo, você aperta o botão A, ele começa a contabilizar. E a cada minuto que esse ponteiro maior estiver andando, ou seja, a cada 60 segundos ele pula ali pra indicar que o cronógrafo tá ativado por um minuto e assim sucessivamente. E esse cronógrafo, esse 12 aqui, ó, o acumulador de horas do cronógrafo, ou seja, se você deixar esse cronógrafo ativado por 12 horas, ele vai aqui, a cada uma hora ele pula pra um, quando chegar em três horas ele pula pra três e quando voltar, contabilizar 12 horas ele vai parar, tá? Então, ele vai parar todas as funções na posição zero. Tem pessoa que gosta de deixar ativado por 12 horas, eu particularmente deixo sempre desativado, tá? Vou só esperar ele pular ali um minuto pra você ver. Ó, muito bonito, muito bem acabado, relógio. Cara, é igual eu falo, Seiko não tem erro, cara. Qualquer Seiko que você comprar, seja desde os modelos calibre 7S26, que é o modelo mais básico automático, é relógio aí que facilmente dura a vida toda com cuidados mínimos aí que você tem com a peça, tá? Ó, então ele pulou aqui, ó, pra gente ficar aqui o cronógrafo ativado por um minuto, vou parar aqui, vou resetar, aí ele voltou lá pro zero, ali também nem contabilizou porque foi só um minuto, né? Se eu tivesse deixado ativado aí por mais de uma hora, ele ia pular ali por uma hora, tá? E aqui tem bars, nada mais é que 100 metros de profundidade, nível de resistência à água desse relógio, tá? Esse aqui é a pronta entrega, eu já não tenho mais, essa foi a última unidade que eu tinha, foi vendido. Acabamento aqui na borda do vidro também muito bem acabado, ó, tá vendo? Então é um relógio muito, muito bacana aí pro uso de ar, que eu tenho certeza que quem comprar esse ou qualquer modelo da Seiko não vai ter dor de cabeça, tá? Experiência própria, já compro o Seiko aí nos últimos 20 anos, nunca tive problema com a marca. É uma marca referência aí, qualidade top e tem muitos modelos a preço bem acessível aí, tá? Que vale muito a pena. Então se você quer receber as novidades em primeira mão, vou deixar nosso link do canal do Telegram na descrição desse vídeo, entra lá. E agora bora mostrar esse bonitão aí no ambiente escuro. Ó pessoal, falei que eu mostrei no escuro, mas esse modelo em específico, como a cifra aqui é prata, não tem luminoso, nem tinha percebido, tá? Então nem vou mostrar porque ele não tem luminoso no escuro. Então quem quer um relógio com boa luminosidade no escuro, esse aqui não é a opção, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí outro macete também, pessoal. Quem tem essa referência modelo específico aqui, ó. Se a pessoa tentar puxar aqui, talvez ela não consegue. Ó, fica ruim. O que você faz? Aí você tem que, aqui ó, você tem que ter um tubo aqui. Aí você tem que colocar a sua unha aqui bem devagar e puxar, ó. É assim que você consegue puxar. Porque se você tentar puxar assim direto, você não vai conseguir. Aí você vai conseguir ajustar o ponteiro de hora em minuto. Por causa daquele tubo lá, entendeu? Aqui se você põe aqui no estágio zero, ó. Aí você vai lá, coloca o dedinho lá, puxa. Aí você consegue puxar. Aí no primeiro estágio aqui, ó. No sentido anti-horário, você vai mudar só o... No segundo horário aqui. No segundo estágio, você vai mudar o ponteiro de hora em minuto. E no primeiro estágio... No primeiro estágio, você vai conseguir mudar o disco do calendário, tá? Só que ele é bem sensível. Então, você tem que colocar a unha aqui, ó. Aqui eu consegui colocar no primeiro estágio. Se eu puxar mais um aqui, ó. Colocando o dedo ali atrás, ó. Aí sim, eu consigo ajustar o ponteiro de hora em minuto. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!